Esse é o ano decisivo para a catarinense Bruna Tomazelli. Ela vai ser a representante brasileira na W Series, a categoria que foi iniciada em 2019 e que é dedicada apenas ao sexo feminino. São pilotos de todo o mundo, correndo com o carro igual, na mesmíssima equipe. Não há uma equipe separada para cada piloto. É um conjunto de engenheiros e mecânicos, todos trabalhando em todos os carros. Ou seja, igualdade absoluta. Igualdade em termos, porque as pilotos que moram na Europa estão podendo treinar já com carros, se não iguais, pelo menos semelhantes. É o caso de vários delas, não é o caso de Bruno. Ela vem aqui treinando basicamente com Fórmula 3 Brasil e também na parte física, na parte de academia. A sua viagem para a Europa vai ser em maio, quando ela vai iniciar a pré-temporada, que vai ser num circuito quase desconhecido, Angle C, no País de Galhos. Bruna, bem-vinda. Está pronta já para essa empreitada? Fala, Lito. Um prazer estar aqui de novo conversando contigo. Estou pronta sim, venho me preparando já há muito tempo. Bastante ansiosa também para começar a temporada, né? Como o ano passado, 2020, não aconteceu a W Series por conta do coronavírus. A ansiedade aumenta e a vontade de estar acelerando junto com todas as outras pilotos só aumenta também. E como é que está sendo essa tua fase de preparação? Bom, antes de tudo, dominar a cabeça, né? Dominar a ansiedade. Claro, como eu falei, né? Mais de um ano sem estar lá competindo pela categoria. Então, isso faz com que aumente. E em questão de preparação, eu venho me preparando já desde o ano passado, né? Com carros de Fórmula 3 aqui no Brasil. Que eram os carros da categoria da Fórmula 3 que tinha aqui. O chassis da Lara é um pouco diferente. O chassis que eu vou competir na W Series são Tatos, né? Mas é o que tem aqui no Brasil que me ajuda, sim, né? Os carros até aqui, acredito que são um pouco mais fortes até do que o que eu vou andar lá na W Series. Então, acho que isso pode me preparar um pouco mais. Também fisicamente. Treinar de Fórmula 3 é um treino muito físico também. Então, essa parte também me ajuda muito. E como eu falei, eu já venho fazendo treinos. A gente treina praticamente todos os meses, né? Esse ano já fiz uns quatro treinos. Pretendo ainda fazer mais um ou dois até começar a temporada. Meus treinos são basicamente... Eu treino com a própria CAR, que é a equipe de São Paulo. A gente vai para a pista, passa dois dias na pista. Geralmente só tem eu, né? Treinando. Então, tenho dois dias inteiros de pista para mim treinar. A gente dá quantas voltas consegue. Geralmente sai do autódromo com mais de 200 voltas durante os dois dias. Então, tem sido bem proveitoso. E você tem esse sentido de evoluir? Quer dizer, evoluir não só em velocidade. Evoluir em sensibilidade, em toques nos engenheiros para mudar isso ou aquilo no carro? Sim, com certeza. Quando a gente fez os primeiros treinos, né? Ainda no outro ano, foi a segunda vez... Era a segunda vez que eu tinha andado com o Fórmula 13. Eu tinha andado há muito tempo atrás. Mas dessa vez que eu treinei para valer mesmo. E eu já vejo uma grande evolução de quando eu comecei a realizar esses treinos até o último que eu fiz, né? A gente sempre vem tentando treinar coisas diferentes que eu sei que vão ser muito útil na W Series, né? A gente não chega só lá no autódromo, senta no carro e vai para a pista, né? Dá voltas e voltas. A gente sempre vem mexendo no carro. Eu venho acompanhando os engenheiros. A gente faz um ajuste e todo mundo junto. Para mim, também, saber, né? Depois, quando chegar na W Series, o que eu vou poder mexer no carro lá. E já vou ter ideia, já vou ter em mente quais são as reações do carro. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. Também faz simulações de corrida, trabalha largadas. Tudo isso que eu vou precisar muito durante toda a temporada. E a parte de preparação pessoal? Como é que está indo, Bruno? Bom, então, tirando isso de pistas, eu continuo treinando de kart com o Shifter, que também prepara muito bem fisicamente. Academia, como eu falei, alguns exercícios reflexos, alguns exercícios mais mentais também. Estão incluídos no treino, na parte da academia. E também muito simulador, né? Como eu não conheço ainda nenhuma das pistas que eu vou competir esse ano. Estou treinando no simulador para já conhecer o máximo possível, para quando chegar lá, já saber bem. E você está se preparando em termos de conhecimento da categoria? Você está conversando com alguém? Tem algum conhecimento? Porque teve essa categoria em 2019. Você fez um teste, mas você só vai estrear agora em 2021. Mas você criou algum relacionamento com alguém que possa te dar alguma informação? Te orientar um pouco sobre os segredos da categoria? Eu conversei já e converso também com o André Pedrali, que é um engenheiro. Ele trabalha na fórmula regional, né? Ele é engenheiro da Arden e ele já foi engenheiro da WCIRS. Acredito que talvez ele possa ainda ser esse ano trabalhar em algumas corridas. Já conversei com ele, já fizemos alguns treinos juntos aqui no Brasil. Então, ele me contou um pouco de como funciona tudo lá dentro. E acho que foi bem válido, sim. Agora, o que ele usou lá é o Pirelli, que é o Pirelli que só está sendo usado esse ano, se eu não me engano, pela própria WCIRS. Ele era usado no ano passado na Renault Eurocamp. Ele é bem diferente do Pirelli, que é usado aqui na Fórmula 3, não? É, o pneu é um pouco diferente, sim. Eu lembro quando a gente fez os testes lá, que o pneu aguentava muito. Então, a gente podia fazer muitas voltas que o pneu durava, né? Mas, opção na categoria, né? Então, sei que é um pouco difícil também poder conseguir treinar em outra categoria que tenha o mesmo pneu, por ser uma das únicas. Mas é isso. Bom, isso é até positivo, né? Porque, por exemplo, na prova de classificação, é andar, 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 e o tempo vai melhorar. Não é como aquelas voltas que você tem hoje, que você tem uma, duas voltas para fazer um bom tempo, depois a queda do pneu é muito brusca, não é? Isso, pode ser um ponto positivo, sim, né? Não vai ser só aquela uma, duas voltas do pneu que vai definir a classificação, né? A gente vai poder ter um tempinho a mais, uma voltinha a mais. E acredito que até pelo fato de a gente ter, como foi esse fim de semana junto com a Fórmula 1, talvez a gente não tenha muitos treinos antes da classificação. Então, acho que isso também ajuda por nós poder continuar andando mais sem ter um desgaste tão grande do pneu. Bruna, e o problema que aflige a todo mundo que vai viajar hoje? A pandemia. Como é que você vai poder resolver isso? Porque você sair do Brasil hoje em dia, você enfrenta muitas barreiras, né? É, está bem complicado, estou tentando comprar a passagem para ir para o teste, e brasileiros não podem entrar na Europa, né? Então, a gente está vendo possibilidades para conseguir entrar lá, mas nem que seja nadando, algum jeito eu vou dar, mas uma das opções que a gente tem é, quem sabe, viajar para o México, fazer quarentena e aí ir para a Inglaterra, acho que isso eles estão aceitando ainda. Então, acho que vai ser um caminho que eu vou ter que fazer. Eu gosto de ver essa determinação, Bruna. Agora, uma coisa, a temporada, quer dizer, começa em maio com testes, depois quando é que vai ser a primeira corrida? No fim de junho, a primeira corrida vai ser em Paul Ricard, depois são quatro corridas praticamente uma atrás da outra, depois tem mais um intervalinho grande aí no meio, tem mais duas etapas e aí as duas últimas Estados Unidos e México. Você vai se estabelecer por lá para evitar esse problema de sair da Europa, ter problema de novo para voltar? Como é que está o teu plano para isso? Bom, provavelmente sim, porque vai ter um mês entre o treino e a corrida. Talvez vou voltar para cá, já vou ter que voltar para lá para fazer quarentena de novo. Então, acho que esse vai ser um dos caminhos que eu vou ter que fazer, ficar lá e continuar me preparando por lá. E a ideia, então, é ficar na Inglaterra, perto da sede, estabelecer um relacionamento melhor com os engenheiros, com os mecânicos? É, a W Series, eles não... É um pouco diferente do que todas as outras equipes que têm os seus engenheiros, que vão lá, trabalham. Então, os engenheiros da W Series não ficam o tempo todo na categoria. Então, eles têm lá a sede deles, mas os engenheiros, toda a equipe não fica sempre lá. Então, acho que isso é um pouco difícil. Mas vou tentar ficar em algum lugar que eu consiga me preparar sim, talvez continuar treinando de kart. E está na ativa, né? E o tema principal, a preocupação principal de todos os pilotos, o apoio financeiro, como é que vai? Bom, venho conversando com... Entrando em contato, mandando e-mails para várias empresas, né? Para tentar um apoio. Como eu falei na outra live, até hoje eu tive apoio da empresa familiar dos meus pais, né? Que é Bruna e Bia, moda para o seu dia a dia. Levo o nome e-mail da minha irmã, mas a gente sempre esteve tentando novos apoiadores, novos patrocínios. Algumas empresas entraram em contato, a gente está conversando, para tentar uma parceria aí, né? Para esse ano. E quem sabe para os próximos. E isso já ajuda muito, né? Como é um esporte muito caro, é um esporte que o piloto precisa ter um patrocínio para seguir carreira. Essas parcerias são sempre bem-vindas e a gente continua buscando mais, né? Bom, Bruna, muito obrigado pela sua participação. Vamos combinar o seguinte, vamos ver se a gente conversa ainda antes ou pelo menos depois desse teste, dessa Engelsee, mais uma pista que a gente vai juntar aí à coleção. Tá bom? Muito obrigado. Boa sorte. Estamos torcendo aqui por você.